Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente vai ver um produto de uma marca que eu recomendo porque o Rafa já inclusive fez desafio 30 dias aqui, eu tô falando dela da Foods, o Rafa já provou Foods Originals, que é uma refeição completa, cheia de nutrientes um negócio gostoso, o Foods Pro também já trouxe aqui tem o shorts aí do desafio 30 dias com a Foods, que mano, o Rafa perdeu mesmo quilitos, inclusive eu tô pensando de novo né Foods, manda mais aí, mas a gente não veio me ligar, a gente veio mostrar o que eles mandaram pra gente, está aqui eu recebi nada mais, nada menos que o Foods do chefe então gente, vamos abrir aqui, eu já deixei aberto, eu não li ainda, mas ó, da Foods, refeição completa, nutrição equilibrada sem glúten, sem lactose, vamos lá mandaram a caixona aqui ó pra vocês verem, vou abrir aqui caraca mano, isso aqui tem 700 gramas, vou tá mostrando no site falando melhor, mas esse é o Foods do chefe sabor bolognese, 25 gramas de proteína por porção ó nutrição equilibrada feita de plantas gente, eu não vou ler tudo aqui peraí que tem mais coisa aqui vou botar aqui ó, era isso tá vamos lá fazer um boxingzinho completo, aqui é uma cartilha sobre a Foods, ó gente, os produtos deles, Foods original, Foods Pro e os Foods do chefe bem legal, eles botam comparativos daqui ó, pra quem quer saber ó, bem legal essa cartilhazinha, menos de um minuto menos de cinco minutos e menos de um minuto né, daí o Foods Pro, Foods do chefe e Foods original, que é carboidratos reduzidos, esteve, ideal para dieta low carb, almoço e jantar, que é o do chefe né, inclusive vou estar fazendo o meu jantar hoje, que eu estou gravando no dia 4, mas cara bem legal, Foods do chefe, uma refeição completa, salgada e quentinha isso que eu tinha falado pra eles quando eu fiz o desafio de 30 dias, ano passado eu fiz praticamente no inverno e mano, eu sofri, eu confesso porque cara, nem sempre eu queria tomar um negócio doce de noite, tá ligado? Então esse foi o meu maior desafio e tanto é que alguns dias eu pulei, enfim eu contei pra vocês aí, é só verem o canal do Rafão aí, mas enfim ó, vou até ler aqui pra vocês Foods do chefe é uma refeição instantânea deliciosa e nutritiva, capaz de fornecer ao seu corpo todos os elementos, aqui ó, vou mostrar pra vocês todos os elementos essenciais para prosperar vou aqui mostrando pra vocês também se pegar ali a tabela nutricional mas enfim, nossa fórmula curiosamente elaborada, combina ingredientes naturais de alta qualidade, oferecendo 25 gramas de proteínas, fibras e um conjunto de 25 vitaminas indispensáveis completo, quente e saboroso são 3 sabores irresistíveis para experimentar frango com cogumelos, já quero I love frango bolonhesa, queixa aqui que está com o Rafão e mac and cheese cara, bem legal mano, bem legal, já quero experimentar daí que diz como preparar foods do chefe, vou precisar disso aqui né vem um dosador né, é um recipiente adicionado em 90 gramas de foods do chefe que são dois dosadores, vou estar abrindo aqui inclusive, pra gente ver vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês e eu vou preparar né mano, obviamente mas assim ó, 200 ml de água fervente no recipiente com foods do chefe mexa, mexa mexa, mexa até ficar uma mistura homogênea, tampe e deixe descansar por 5 minutos, pronto, agora é só aproveitar cara, é muito fácil, tá ligado, não tem e acabou mano, pra te ver o manual é isso aqui, ele falou mais do que que é os nutrientes, eu vou acabar de abrir depois eu vou cortar, mostrar pra vocês então, vou lá preparar e já volto pessoal, já vou preparar aqui ó já botei né, como vocês sabem e como eu falei, eu botei ó, num bagulho de vidro eu fiquei com medo de botar no de plástico são dois dosadores desse aqui ó conforme o manual e né mano, tá escrito aqui atrás né a forma de preparo e tudo mais então, vou botar água esperar 5 minutos né, tampar e vamos ver o que acontece então bora lá acabei de acrescentar a água a gente deixei aqui ó, fechadinho né a gente botou os dois scopes peguei até o garfinho aqui ó mas não sei né mano se eu botei muita água também mas vamos deixar fechadinho por 5 minutos e já voltamos aí também galera, ficou pronto essa é a consistência mano, eu botei 200 ml de água como diz eu acho que foi bem bem legal, deixei tampado e vamos provar né mano parece uma bolunhesa mesmo gente nem parece que é só planta que tem aqui então, olha isso mano tá bem saboroso né bem, o cheirinho tá bom e agora assim, sem mais enrolação vamos lá provar vou dizer não parece que não tem carne tá ligado o sabor é bem bom tem um gosto um pouco característico provavelmente por ser a base de plantas é um produto vegano a Fon não tá acostumada com produtos veganos né eu não sou vegano mas é uma coisa que não é ruim não mano é bom pra eu que não tô vegano tu vai constar porque é feito a base de planta mas gostei do gosto gostei da textura é uma massinha bem saborosa inclusive dá bastante mano dois scoops eu tenho que até ver eu acho que dá 7 porções um pouquinho mais mas bem saboroso e é isso mano olha isso vou jantar né como vocês sabem como eu falei a Fon não dá pra se dar mais emagrecida e gostei mano substituí uma refeiçãozinha aqui ó é 8 em 9 vou fazer minha janta com foods e vamos falar um pouquinho mais no site então cortou bom pessoal vocês viram aí que eu preparei o foods do chef sabor bolinhesa vocês viram passo a passo ali eu experimentando como volta a dizer eu não sou vegano não sou muito saudável também mas experimentando algo que só é feito a base de plantas eu achei bem interessante principalmente pra ter um prato quente não só o foods pro ou o foods originals que o Rafon adora inclusive manda mais aí caputino mano você tá maluco o de cookie nossa senhora eu amo aqueles dois enfim mas voltando aqui o de maracueta mesmo mas voltando pro foods do chef é uma alternativa pra variar uma alternativa principalmente pro inverno volta a dizer que eu tomei fiz o desafio no inverno do foods pro e do foods original e mano passei perrengue porque cara todo dia um negócio gelado no inverno não dava e agora a gente tem o foods do chef aí pra né o verãozão inclusive eu queria até tá tomando aqui o foodzinho gelado foi bem gostoso ao meu ver então dá pra substituir algumas refeições sim principalmente porque é rápido né 5 minutinhos ali água fervida deixa tampado está pronto então estamos aí ó o que vai no foods do chef né aqui ó baseado em plantas proteínas fibras 25 vitaminas e minais essenciais e gordura prática acessível pronto em 5 minutos refeições a partir de 19,98 assine e economize até 28% muitas proteínas ingredientes naturais feito com massa temperos vegetais e naturais como orégano alho tomilho cara absorção de carboidratos a combinação de quantidades temos entre carboidrato fibra e proteína faz com que a absorção seja mais lenta no organismo fibras fibra solúvel insolúvel mantendo você saciado com prebióticos que vão manter seu sistema digestivo saudável sabores irresistíveis receitas curiosamente desenvolvidas com ervas especiarias de variedade como eu falei é só planta então estranha um pouco o sabor mas é saboroso só pra constar Rafão não está acostumado mas é bom 100% nutritivo tá tudo aqui pra vocês lerem vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também pra vocês pesquisarem comprarem seu foods bolognese mac and cheese frango mano de frango eu queria provar mas é bem e ainda você pode dar uma incrementada você faz ali bota uma saladinha um queijo um negócio daí vai de cada um dá pra você fazer isso aqui e dar aquela incrementada gostosa enfim gente deixei até tampado aqui porque vai ser a janta do Rafão hoje então por licença que eu vou jantar então valeu falows link pra comprar na descrição ou pra vocês conhecerem aí e lembrando que o Rafão não é vegano mas gostou então valeu falows e fui